Oi queridos, tudo bem? Maria Naburato por aqui novamente. Hoje a gente vai falar sobre administração do tempo, sobre gestão do tempo, administração pessoal, gerenciamento de atividades, enfim, o que vocês encontrarem, o que vocês acharem, né? Eu tirei ideia pra esse vídeo desse livro aqui, ó, A Tríade do Tempo, né, do Christian Barbosa. É um livro que eu gosto muito, eu tenho ele há muito tempo já, né? Ah, nem anotei a data aqui. Eu tenho ele há muito tempo e ele me auxilia aqui, tem um roteiro, digamos assim, bem interessante, então fica a dica aí de leitura pra vocês, inclusive, tá? Eu já dei uma aula sobre gestão de tempo, sobre administração pessoal também, uma das minhas aulas, então a ideia do vídeo, de fazer esse vídeo, é porque nós temos diversas atividades, a gente faz muita coisa, né, ao longo dos nossos dias, das nossas vidas, né, então é importante que a gente saiba administrar isso. Por quê? Porque quando a gente fala assim, ah, gerenciamento de tempo, é, aquele uso, nesse livro aqui ele usa o conceito de administração pessoal. Por quê? Porque não dá pra gerenciar o tempo. O tempo é o mesmo pra todo mundo, né, o tempo, eu tenho 24 horas como vocês, tenho 24 horas, que são 1.440 minutos por dia, 86.400 segundos todos os dias, né, e às vezes eu também tenho a sensação que eu precisaria de um dia com 30 horas, com 36 horas, que 24 horas é muito pouco, tá? Então eu também passo por isso. Só que a gente desenvolve muitas atividades, então é importante a gente saber o que fazer com elas, né, porque a gente não gere o tempo, a gente gere as atividades que são realizadas em um determinado espaço de tempo, tá? Então é interessante a gente começar a pensar sobre isso. Nós, engenheiros, desenvolvemos N atividades, tá? Então vocês, seja, seja se você trabalha pra alguém, se você trabalha pra si mesmo, né, seja se você não trabalha, você tem atividades, a gente tem atividades no mundo profissional, a gente tem atividades pessoal nos diversos papéis que a gente representa, tá? Que a gente, a gente tem vários papéis, né, desenvolve, desempenha vários papéis ao longo da vida. Então é importante a gente gerenciar isso aí, tá? O que a gente vai fazer com ele. E um dos primeiros conceitos é que nem tudo que a gente faz é importante, né? Vocês devem ter percebido, nem tudo que eu faço é importante, tá? Nem tudo que eu faço eu gosto de fazer. Às vezes eu faço as coisas que eu preciso fazer. Por exemplo, né, por exemplo, lavar louça. Eu não gosto de lavar louça, mas eu tenho que lavar louça, porque eu não tenho empregada. E não vou pagar uma empregada pra lavar louça, eu sei lavar louça, né? Eu não gosto de fazer, mas eu tenho que fazer, tá? Então um conceito bem pra vocês saberem. E aí é interessante que a gente tem três tipos de atividades, tá? E a gente vai colocando essas atividades ao longo dos nossos dias, tá? Só vou fazer uma observação aqui. Se esse assunto te interessa, se inscreve no canal. Se inscreve aí, querido. Ativa o sininho também e se você tiver Instagram, eu tô no Instagram, no arroba mariana.burato. Tá legal? Só pra fazer um parênteses aqui antes da gente entrar. São três tipos de tarefas. As importantes, as urgentes e as circunstanciais. As importantes são aquelas que dão satisfação pra gente, né? Que dão uma satisfação enquanto estamos realizando essas ações, né? E também vão dar satisfações no futuro. Então são atividades importantes. Por exemplo, gravar os vídeos pro canal. Gravar os vídeos é importante pra mim, né? Porque eu sei que é importante pra vocês, mas é importante pra mim também porque eu tenho uma meta a longo prazo, né? Que significa aumentar o número de inscritos, fazer a venda dos cursos online, enfim. Me desenvolver enquanto profissional de educação. Então pra isso eu preciso o quê? Gravar os vídeos. Mas os vídeos são importantes. Eu gosto de fazer isso, tá? Eu gosto de gravar esses vídeos pra vocês. As tarefas urgentes são aquelas que precisam ser feitas imediatamente, né? A gente não dá pra esperar. São aquelas tarefas que a gente não pensou, deixou pra depois, sabe? Foi procrastinando, a gente deixou pra depois. E elas precisam ser realizadas agora. Não dá pra esperar, tá? São atividades que te afastam também, de certo modo, de outras pessoas. Por quê? Quando a gente fala assim, não, eu preciso fazer isso aqui agora. Não posso sair com você, não posso falar com você nada. Não, eu preciso focar aqui, preciso terminar esse relatório hoje, agora. Eu tenho que entregar daqui a uma hora, tá? Isso é uma tarefa urgente e que vai te afastar mesmo. Porque se você sempre tá recorrendo, né? Se tá sempre recorrente nessas atividades urgentes, significa que alguma coisa, que algum planejamento tá deixando de ser feito, tá? Uma outra atividade são as circunstanciais. É aquela que você não tem prazer nenhum em fazer, tá? Não tem nenhum prazer. Às vezes não te leva a lugar nenhum. Às vezes é participar de uma reunião chata, né? Que você fala, nossa, o que que eu tô fazendo aqui? Já aconteceu com vocês, gente? Com certeza. Me conta aí que vocês já participaram de reuniões que poderiam ser resolvidas com uma simples ligação. Mas você tava lá, perdeu uma hora do seu dia. Você fala, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Senhor, me tira daqui, né? Então, esse tipo é o tipo de atividade circunstancial. E também pode ser as atividades de redes sociais, né? Sabe aquela coisa, ai, deixa eu entrar aqui no Facebook rapidinho? E aí você vai ver, passou uma hora. No Instagram, passou uma hora. E é muito fácil ficar nas redes sociais, gente. Chama atenção, a gente vai vendo, vai passando. E eu falo por experiência própria, eu tenho que me policiar. E eu trabalho com rede social, né? Então eu tenho que me policiar também. Então eu sei bem o que que é isso. Então, pra essas atividades circunstanciais, daria pra você falar não? Posso. Dá pra falar não? Dá pra reduzir o uso da rede social, por exemplo? Sim, não. Então é uma coisa que pode ser pensada, né? Então a gente tem esse apanhado de gestão de atividades de administração pessoal com as diversas atividades que a gente tem que fazer. Então as atividades importantes, urgentes e circunstanciais. Qual que a gente tem que focar? A gente tem que focar e a maioria das nossas ações tem que ser as atividades importantes, tá? Tem que ser as atividades que levam a gente pra algum lugar. Que são importantes, que a gente tem prazer em fazer, tá? Isso é importante. Porque a gente tem que escolher atividades que vão levar a gente pra um futuro, gente. Senão a gente fica a vida inteira lá olhando Instagram, a vida passa, é rapidinho, num suspiro, a gente já foi embora. E o que que a gente fez na nossa vida, tá? Como que a gente pode encontrar o equilíbrio? Então, né? Ai, Mari, você falou bastante de gestão, das atividades. Como que eu encontro o equilíbrio? Primeira coisa, pensar, dá pra dizer não, né? Porque toda escolha é uma escolha. Até não fazer escolha nenhuma, já é uma escolha, tá? Então você pode olhar e falar assim, não, eu não posso fazer isso agora. Posso falar não pro meu chefe? Posso falar não pra minha esposa? Posso falar não pro meu esposo? Posso falar não pro meu filho agora? Posso falar não pra aquele amigo que tá me chamando pro chopinho? E eu nem gosto muito dele, não é amigo, né, colega? Eu nem gosto muito dele. Dá pra eu falar não? Se dá pra você falar não, dá pra você delegar, então faça isso. Não pegue isso pra você, tá? Se não for responsabilidade sua, você não precisa fazer. Então, isso te leva numa outra vertente. Quando você fala não, você tem foco para realizar as atividades que são importantes. Porque você tira aquilo que é supérfluo da sua vida, né? Então você vai trabalhar focado naquilo que é importante e que precisa, opa, falhou aqui o português, e que precisa ser realizado, tá? Então o foco é importante. Assumir a responsabilidade pelo objetivo, né? Então ter objetivo é extremamente importante. Quando você entra nas coisas urgentes, né? Ai, preciso fazer isso hoje, hoje, hoje. Por que você entrou nisso? Daria pra você pensar antes, ter se programado, ter se planejado, ter entrado no estado de... Ficado focado pra realizar essas atividades antes, né? Perceba que se for uma ação muito recorrente, tem alguma coisa acontecendo. Não é normal a gente só resolver coisas urgentes, gente. Não é normal, tá? O ideal é que a gente divida as nossas atividades. Tudo bem uma coisa ou outra ser urgente. Às vezes é um prazo que a gente esqueceu. Às vezes outra pessoa ficou de passar a informação pra gente e ela atrasou. Então a gente precisa correr. Porque acontece, a urgência é normal de acontecer. Ela só não deve se tornar natural. Todo dia você vai resolver uma coisa urgente, porque daí tem algum problema, tá? Uma outra coisa. Não espera a ajuda dos outros, né? Ai, não, eu só vou resolver isso aqui quando fulano me ajudar. Fulano não tem obrigação nenhuma de te ajudar. Nenhuma, tá? Ninguém tem obrigação de ajudar ninguém. Você é o único responsável pelos seus objetivos, pelas suas atividades, pelas suas tarefas. Mesmo que ela dependa de outra pessoa. Então começa a cobrar essa pessoa com antecedentes. Você sabe que a pessoa começa a demorar, trabalha... Acontece muito. Você sabe que a pessoa demora cinco dias pra entregar um relatório. Então você não vai contar com cinco dias. Você vai contar com um pouquinho mais. Só que na sua programação você já vai começar a cobrar a pessoa, tá? É uma questão de verificar isso certinho, tá? Então assumir a responsabilidade pelos seus objetivos é extremamente importante pra você dividir entre as várias tarefas. Tá legal? Queria saber de vocês agora, já finalizando o vídeo, se vocês... Como vocês dividem o tempo de vocês? Se vocês fazem mais atividades importantes, mais atividades urgentes ou mais atividades circunstanciais. Me contem aqui. Eu tô... Eu quero saber da vida de vocês, gente. Comentem aqui pra mim. E se você chegou até o final e não é inscrito no canal... Eita, o vídeo ficou longo. E não é inscrito no canal, se inscreva. E eu também tô no Instagram, no arroba mariana.purato. Tá legal? Vou ficando por aqui. Agradeço a sua atenção. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau.